Olha, algumas perguntas pra você que vai curtir a nosso Oktober. Traje típico alemão ou look mais moderninho? Roupas confortáveis ou sensuais? Com salto ou sem salto? Olha, a nossa repórter Miriam Rosa acompanhou de pertinho uma noite de Oktoberfest pra conferir os estilos que marcaram presença por lá. Dá só uma olhada. Oktoberfest é, acima de tudo, uma celebração às tradições germânicas de Blumenau. Quem se veste de Fritz e Frida não paga ingresso. Blumenauenses e turistas que se entusiasmam com o figurino alemão e incorporam com alegria os personagens da festa. Tô representando aí os Fritz completos, né, os mais bonitos. É, a gente gosta de vir assim. Independente se pago ou não, eu prefiro estar trajado no clima da festa. Você tá se sentindo uma Frida? Eu tô. E você, Susan? Vem cá. Tô, vou. Mostra a florzinha aqui do lado. É tudo pra combinar. Eu aprendo no quadro da Miriam Rosa no Vermais. É, mas não adianta improvisar o traje típico alemão, porque os operadores das catracas estão de olho. O figurino tem que estar completo. Caso contrário, paga ingresso sim. O que que não entra aqui como traje típico? É, parte de cima e calça, só usar o coletinho, só a saia. E se vier com o traje completo, digamos, o homem e tênis? Tênis, a própria organização diz que tem que ser sapato social. Pois é, cara. Vim aqui, né, de tênis aí, é um fritzskatista aí, sabe? E pra quem não está afim de encarar o traje típico alemão completo, qual a roupa ideal pra curtir a Oktoberfest? Eu, por exemplo, optei por um visual descontraído e também confortável, mas com um toque de Frida. O chapeuzinho de feltro com plumas. Mas a nossa missão hoje é conferir os looks diversos que andam circulando por aqui no Parque Vila Germânica. A nossa intenção não é patrulhar o que é certo ou errado no visual do público, mas mostrar algumas sugestões de roupas que combinam com o espírito da festa. Nesse caso, descontração e tradição alemão são as palavras-chave. Assim como eu, muitas pessoas usam apenas alguns acessórios do guarda-roupa do Fritz e da Frida. Até a polícia militar, que trabalha no interior dos pavilhões, circula de chapéu alemão. Mas o acessório preferido dos homens é este, o tirante, para segurar o caneco de chope. O acessório principal é este. Eu queria muito vir com traje típico, mas eu fui meio desencorajado. Eu botei só um chapéuzinho, camisinha xadrez, minha canequinha. Acho que a caneca é o mais importante, é o que basta, a canela. A maioria dos homens vai de calça jeans associada à camisa ou camiseta, ou as duas juntas. E nessa proposta descomplicada surgem muitas versões que comunicam o estilo de cada um. Mas assim, a diferença é o que pega. A diferença faz todo mundo ficar junto. Demorou muito na frente do espelho até chegar esse modelito? Nada, quem nasce bonito é sempre bonito. Os mais despojados adotam a bermuda com tênis. E aí vai uma dica, tênis urbanos, sem meias ou com modelos soquetes que não apareçam, deixam um visual mais moderno. Meias brancas aparecendo só no traje típico alemão. Já as mulheres se divertem em vários tipos de calçados. Muitas não descem do salto, até mesmo com meia grossa, para incorporar a frida moderninha. Tá ótimo assim, tá ótimo. E a sainha curta? Tá calor, né? Aliás, as peças curtinhas estão em toda parte. O problema é que o exagero às vezes pode ser arriscado no lugar em que a estrela da festa é a cerveja. Mas aconteceram já muitas abordagens? Não, ainda não. Nem vai acontecer. Ah, quem garante? Eu. E as meninas, você tá gostando? Óbvio. Óbvio. Leggings são reveladoras. Por isso, uma peça para cobrir os quadris é bem-vinda. Quem está com as pernas em dia, o shortinho é uma opção super feminina e democrática. Basta conferir o visual cheio de estilo dessas adolescentes. A calça jeans também é o coringa das mulheres na Oktoberfest. Os complementos sinalizam o teor da comunicação visual que se quer passar. Aliás, a roupa que usamos transmite nossos humores, temperamentos, personalidades e intenções. Veja as imagens e interprete as mensagens. Legenda por Sônia Ruberti